Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Lucão, o melhorzinho de todos apenas. E rapaziada, chegou o passe novo no Istanbul Guys, é o passe das tartarugas ninjas. Rafael, Michelangelo, Donatello, Leonardo... é Leonardo? Esqueci o nome do Leonardo. Tem um ratão também. É um monte de tartaruga ninja, rapaziada. Porém, não é todo mundo que tem a tartaruga ninja. Então o desafio de hoje é o quê? Tartarugas ninjas versus Mr. Istanbul. Porém, rapaziada, não tem um número específico, entendeu? Não tem, tipo assim, 10 contra 10 certinho, 5 contra 5 certinho, não tem. É tipo assim, é eu e meus inscritos. 20 pessoas na partida. Quem entrar, entrou, rapaziada. E é assim que acontece. Ah, Lucão, ficou 19 Mr. Istanbul versus 1 tartaruga ninja. Tartaruga ninja perdeu, pai. Acontece. É sorte. Aqui é sorte, rapaziada. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho e me siga no Instagram, arroba hostilucão. Pra você ter muita sorte aqui nas roletas do Istanbul Guys, rapaziada, você vem aqui na loja e use o meu código de apoiador. Aqui, ó. Apoie um criador. Você vem aqui, ó. Deixa eu parar de me seguir aqui, só pra te mostrar. Apoie um criador. Você vem aqui, inserir código, escreve Lucão e clica em apoiar. Pronto, rapaziada. Você vai estar me apoiando. Tamo junto. Vamos pro vídeo. E aí, rapaziada. Quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins. Link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. Bora. Oxuxi. Ferrou, galera. Ferrou não, né? Eu tô no time da tartaruga. Tamo junto. Olha o tanto de tartaruga, velho. Agora ferrou aqui pra me achar quem não é do meu time, né? Toma. Toma. O pior que as tartarugas ninja, rapaziada, é da cor do bonezinho ali, né? Depois vamos trocar esse skin, rapaziada. Em vez de ser Mr. Istanbul laranja, nós vamos botar outro, que tem um boné de otaku, velho. Ele tá atrapalhando esse boné verde aí, velho. Esse boné verde, que é essa camiseta vermelha. Vermelha não, laranja. Tá igual... Tá literalmente igualzinho a tartaruga, rapaziada. Papo reto. Quer dizer, literalmente igualzinho, não, né? Porque literalmente igual era se os dois fossem realmente iguais, né? Mas como não é igual, então não é literalmente. Eita, morri aqui. Olha, olha, Lucão. Olha, olha. Meu time, toma cuidado aí, velho. Em quem vocês batem. Toma cuidado em quem vocês batem. Let's go. Blacks Blogs, Blacks Blogs. Calma. Ai, ai, ai. Eu tô com medo. Eu tô com medo de tomar do meu time, rapaziada. Não tô nem com medo do outro time. Eu tô com medo do meu time. Ah, Lucão, você tá com medo de morrer pro seu time? Não, eu tô com medo de matar o meu time, velho. Eu sou inimigo... Toma. Olha, olha. Deu um soquinho ali, hein, rapaziada. Quem quiser completar na gasosa... Ué, esse skin é muito da hora, rapaziada. Papo reto, velho. Eu achei que eu não ia gostar, não, mas é legal. Ah! 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 Cara, vem nem com o skin certa e mata eu ainda, velho. Bom, rapaziada. Esse jogo aqui, ó. 1x0 pra essa tartaruga ninja, viu? Ó, só tem tartaruga ninja e tá todo mundo quitando já. Só vai sobrar um amiguinho ali. Bora que bora, rapaziada. Ai, agora sim. Agora sim, ó. Divididinho. Let's go. Eu fui pro time vermelho agora, rapaziada. Let's go. Win the Shades. Ai, ai. Calma aí. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Lera, lera, lera. Olha aqui, ô, tartaruga ninja. Aqui é o ratão, pai. Aqui é o ratão. Não, sabia que o ratão ajuda eles, né? Toma. Nossa. Qual é o vilão de tartaruga ninja? Tem um monte, velho. Toma. Ah! Morri. Morri não. Morri. Morri não. Ah! Beleza. Beleza. Pessoal. Ó, ó. Pega a bula. Pega a bula insana do Lukovskis. Toma. Meu Deus, eu tô cego, velho. De bula eu tô bom, mas de soco, rapaz. Não tem alguém mais cego. Ai, mano. Eu queria matar aquele carinha ali. Eu errei de novo, cara. Eu errei mais uma vez, velho. Ah! G-Chile. Cabeça de cogumelo. Vamos, LMH2. LMH2, ó. Ló, 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 ló. Sai. 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 Calma. Sai, THS. THS. Vamos, meu time. Vamos, meu time. Ó, o THS. Morreu. Morreu. O THS morreu. Faz a burla. Faz a burla, LM. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Boa. Boa, LM. Me ajuda agora. Me ajuda agora, LM. Eu não te ajudo mais, LM. Eu não te ajudo mais também. Eu te ajudo... Esse não me ajudou, velho. Tem mais meu time. Ah, meu time ganhou. Só tem meu time aqui, ó. Só tem meu time aqui, galera. Só tem meu time. Um a um. Um pra tartaruga e um pros Mr. Jacks. Estambul Jacks. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando. E aí? E aí? E aí? E aí? Tô sendo amassado. 70 tartaruganins de mim, velho. Sai daqui, Donatello. Michelangelo. Samuel. 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 Aí, nova tartaruga ninja, rapaziada, contratada. O Chamuel. Ele rima. Os bandidos vêm pra cima dele. Ei! Se liga no que eu vou falar pra tu. Estumosca. Não veio nada na mente. Eu não sei rimar com U. Sem falar... Sem falar uma palavra aqui que eu tô pensando agora. Mas eu não posso falar. Então, deixa pra lá. Eu vou ficar no break aqui. Vou ficar no break. Os caras... Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Olha aí. Sai! Sai! Lai! 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 Dois a um pras tardarugas ninja. Mano, os caras não deixam jogar, velho. Eu, eu, eu. Eu sou o Chamuel. Mas dá banho se for verdade, hein? Eita, preula! Ué, ué, eu. Tu sai voando que nem o Chamuel. Ô, Chamuel, sai da minha cabeça. Ah! Preula! Toma. Ô, mito. Sai, cara. Meu Deus do céu. Mano, cadê meu time, cara? Mano, olha isso aqui, velho. Que garoto! Mano, agora tem um monte de vermelhinho. Ei, vermelhinhos. Tem como vocês me ajudarem, por favor, velho? Tem como vocês me ajudarem, velho? Opa, opa. Calma. Calma, eu vou pegar o Donatello. Eu vou pegar o Donatello. Ixi, vou pegar o Donatello. Sai fora, rapaz. Ah, não vou tentar ficar dando soco agora, não, rapaziada. Vou só tentar ficar vivo. Sai, mosquito. Ô, mosquito da dengue. Sai, Covid-19-20. Covid-34. Ô, lé. Vou ficar só aqui, ó. Tranquilão, tranquilão. Tô tranquilão. Eu tô na boa, eu tô na minha. Eu tô tranquilão. Tô na boa, tô curtindo o batidão. Olha, mano. Olha esse lookzinho. Saiu do lado da Bahia. Vai vir me bater aqui, velho. Ai, quebrei e não quebrou. Cabeça de cocô. Ô, lé. Olha, e agora? E agora, hein? Ai, ai. Ai, ai. Vamos, galera. Batem na tataruga. Eu tô só tentando me manter vivo. Boa, lookzinho. Mano, mano. O cara só voltou vivo ainda, velho. Esse cara... Essa tataruga, cabeça de cogumelo, voltou vivo ainda, cara. Toma. Ai, quase que eu bati no espinho, velho. Ó, a tataruga rodando. A tataruga rodando no casco. Ladies and gentlemen. Vem ver a tataruga rodando. Vai, lookzinho. Mano, o cara do meu time quase me deu bloco. Boa, boa time. Boa, time. Ó, o Ineu aí de tataruga. Ó, o Ineu de tataruga. Aqui eu vou embora. Não, 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 Lucão. Boa, Demon. Boa, Demon. Mata seu time mesmo, Demon. Parabéns. Mas não ganhou, viu, rapaziada? Let's go. Eu, eu, eu. Lau! Nossa, ainda bem que eu não tinha soco. Senão eu ia mandar o cara do meu time lá pra Dinamarca. Ai, Thales. Uau, uau. Sai da frente. Toma, varei. Aqui eu varo. Não varei. Ai, Mito. Cabeça de mosquito. Vou pegar tu, Mito. Eu vou pegar. Eu vou pegar você, Mito. Eu vou pegar você. Ixi. Sai fora, Mito. Sai fora. Ei, ei, ei. Sai, meu time. Ó, meu time. Ó, o cara me bateu certinho no buraco. Ih. Falei errado. Quer dizer, eu falei certo, mas não era pra falar isso. Ficou muito estranho. Lá, ele infinito. Toma, Ineu. Acerteu o Lineu. Lineu e Lineu. Você não sabe nem eu. Quebra, quebra tudo. Quebra tudo, quebra. Ó, o Mito, ó, o Mito. Doidinho. Ih, Mito. Ih, Mito. E agora? Ai, deu sorte. Quer ver que ele volta ainda? Ele dá um jeito de voltar, velho. Ele dá um jeito de voltar. Ó, ó, ó. Vamos pra cá. Beleza. Pula pra cá e volta pra lá. Ô, Mito. Tá cego? Olha, olha. Matei o Slayer. Matei o Slayer. Matei, não. Ah, não varei. Não varei. Mano, esse G-Chile, cara. Esse G-Chile, cara! Mano, ele me deu quatro socos nessa partida, velho. Eu tô falando sério. Bem divididinho. Oxe, do nada dois caras que dão suco aqui, velho. Boxeador. Cabeça de apontador. Toma. Já toma logo no casco da tataruga. Ô, papo reto. Imagina se tivesse esse roubo, rapaziada. Vamos supor. A skin tivesse a ver com a vida jogal, né? Nem porque a vida real, né? Porque não existe tataruga ninja na vida real. Mas, tipo assim, meio que mais ou menos isso, entendeu? Vamos supor. Você dá um soco no casco, nas costas da tataruga, sua mão quebrava, entendeu? Porque o casco é duro. Ia ser brabo. Ia ser brabão, papo reto. Ô, ô. Pô, eu queria que eles fizessem parceria com... O One Piece, mano. Imagina a skin do Zoro, skin do Luffy, que você podia dar suco lá a 3 metros de distância. Ia ser brabo, hein, velho? Otavim. Otavim. Manda uma rima aí, Otavim. Toma. Ai, não. É do meu time. Volta, volta. Meu Deus, foi mal. O Demon. O Demon! Misericórdia. Calma aí, Joãozinho XR, da iPhone XR. Calma aí, iPhone XR. iPhone 13 Pro Max. Iê, iê. Olha, mano. Toma, Mito. Nossa Senhora. Dei um soquinho no Mito. Todo me churuca. Todo me churuca. Eu só quero se manter vivo aqui, rapaziada. Eu só quero se manter vivo. Corre, Lucão. Corre, Lucão. Vou correr dos caras o máximo que der, rapaziada. O máximo que der. Ó, aqui não tem ninguém. Vou ficar por aqui, ó. Vou ficar por aqui. Beleza, volta pra lá. Não, volta pra lá. Volta pra lá, Lucão. Volta pra lá. Ah, boa. Agora eu vou pra lá. Ai, ai, ai. Bora pra lá. É isso. Eu só quero se manter vivo. Sai, Mito, cabeça de mosquito. Ih, Mito. E agora, Mito? E agora, Mito? E esse bloco aqui, Mito? Eu nem vou dar. Eu nem vou dar. Deixa que o pessoal do meu time dá aí. E deram mesmo, ó. Lá o Mito morreu. Ih, Mito. Se ferou, se ferou. Bora, rapaziada. Mito morreu, ganhamos, hein? Mito morreu, ganhamos. Galera, pega essa bola aqui, ó. Vai, Lucão. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, mano, o cara me deu no bloco aqui, velho. Ah, perdemos, cara. Perdemos de novo. Meu Deus do céu. Eu tô ficando bravo já. Lucão, faz a voz do Venom. I am Venom. I always come back. Ué, ué, ué. Sai. Sai, Mito. Oi, Mito. Calma, calma. Pô, por que meu jogo tá meio travadinho, hein, rapaziada? Tá meio estranho aqui, cara. Tô sentindo uma coisa estranha. Ixi, tô sentindo uma coisa estranha. Aziz, ideia. Pega a bola. Lolo. Ô, Kaique. Toma. Vai, meu time. Bate no Kaique. Bate no Kaique. Bate no Kaique. Olha o Demo. Olha o Demo de novo, cara. Com a skin errada de novo e batendo em mim de novo. Cabeça de ovo. Olé. Ah, Benny. Quem viu, galera? Quem viu o Benny? Veio me matar e morreu. O Benny veio me matar e morreu. Iê, iê. Passou. O painel. Cabeça de borogodeu. Mano, e o Demo continua tentando me matar com a skin errada, véi. E ele é do meu time ainda. Isso que é o pior. Ele tá doidinho pra me matar, pra puxar. Calma. Joga pra lá e joga pra cá. Agora morri. Agora morri, certeza. Não morri. Passei direto. Cabeça direto. Vai, vai. Calma. Tá quebrado aqui. Beleza. Aí que nós joga pra cá e joga pra cá. Aí joga pra lá e breca. E... E breca. É, olô. Joãozinho. Olé, Mito. Sai. Olé, Mito. Olé, Mito. Vou quebrar tudo aqui, ó. Pra ajudar meu time, véi. Boa, obrigado. Obrigado. O cara me ajudou ali. Toma, Mito. Ai, 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 ai. Boa. Tô vivão e vivendo. Mano, eu e Demo contra três. Eu e Demo contra três. Toma, Mito. Ou é contra quatro? É contra quatro. Meu Deus. Meu Deus. Eu li errado. Contei errado. Eu caí ao contrário. Toma. Errei de novo. Cabeça de ovo. Vou cair aqui pra baixo? Porque aí eu jogo pra cá. Aí volto pra lá e... Iê, 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 iê. Vai me bater? Ih, tá sem soco. Vai bater como? Vai bater como? Vai, 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 vai. O Mito tá vivo? Tá não. Eita, eita. 1v1 agora. 1v1, rapaziada. 1v1 Situation. In the chat, in the nation. Opa, Joãozinho. Você vai ser amassado pelo Lukovskis. Calma. Ih, vai por onde? Opa. Opa. Olé. Opa. Opa. Amassado com sucesso. X1, rapaziada. X1. Não tem um... Não existe uma pessoa no mundo que ganha de mim no X1, rapaziada. Menos aqueles que eu perdi. Mas aí eu deixei eles ganhar. Equipe XXT. Só moleque insano. Insano no jeito de ser, de fazer, de mandar... Ai, Joãozinho, iPhone XZ. Mano, sempre ele começa me dando um bombadinho, né, rapaziada? Mas eu sempre saio vivo. Eu sempre saio vivão e vivendo. Tomei mais um do G-Sile. E mais outro. E vai pra lá. E joga pra cá. E tentei bater no cara do outro time. Que é do meu time, mas parece ser do outro. Cabeça de esgoto. Ô, Legion 11, iPhone XR. Passou direto. Eu vou varar a invertida aqui, ó. Toma. Não varei. Calma. Calmou. Joga pra lá e jogou pra cá. Sai mito. Cabeça de mosquito. Vamos, meu time. Ó. Desci pra cá e depois eu subo, ó. Não subi. Não subi. Eu tô sem break agora. Ferrou. Beleza. Passei. Tô vivo. Aí. Aí. Olé. Olé. Sai, sai, sai. Ó, meu boneco voando. Ó, meu boneco voando. Toma. Eu vou morrer. Agora morri. Agora morri, agora morri. Não morri, não morri. Morri, 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 morri. Não morri, não morri. Beleza, não morri. Não morri. Agora morri. Não morri ainda. Morri, agora morri. Não morri. Não morri, beleza. Beleza. Joga pra lá, joga pra cá. Ai, ai. Ai, 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 ai. Agora morri Mano, que travadeira é essa, véi? Meu PC virou uma betoneira Quebraram, quebraram o negócio, véi Quebraram o negócio, véi Que distração Só perdi agora porque lagou tudo, rapaziada E ainda tá lagado, mano Eu tô sentindo que o meu FPS tá, sei lá, véi, 30 Sendo que o meu PC era pra tá, tipo assim, 260, tá ligado? O negócio tá... Mano, o cara do meu time veio aqui me bater, véi Mano, é sério, véi Esse jogo tá travando, cara Tá travando, véi Toma, toma Sai Sasuke e Naruto E aí, e aí? Toma, mito Matei o mito, matei o mito, matei o mito Matei o mito Joguei ele pro cantinho da parede, filho Bagassado Aqui sabe, rapaziada, 20 pessoas não pode grudar na parede, mano Grudou na parede já era Todo mundo vai te macetando, filho Macetando, macetando, macetando Ó lá, morri Não morri, não Toma, gestilha Meu Deus, como é que eu errei um soco desse, véi? Toma Dá um dashzão aqui no espinho Pra jogar pro lado Aí nós vamos aqui, ó Yau Yabadabadu Cabeça de Scooby Doo Ih, 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 ih Opa, napizinho Ninguém viu, galera Ninguém viu Opa, opa Vivão e vivendo Calmou Joga pra lá e joga pra cá Toma Ai, mito king Quase que tu voa, viu? Quase que tu voa É porque eu não tô acostumado com a skin do Michelangelo, véi Ó, ó Toma Poxa, eu dei um soco pra frente O cara foi pra trás Que isso? Eu sou o Curupira nas mãos Ó, ó Sai voando em cima de todo mundo Calmou Joga pra lá e joga pra cá Calma, rapaziada Eu vou ficar só vivão, mano Isso, isso Vai batendo, vai batendo Vai batendo, vai batendo Vai batendo Vai batendo Não para de bater, para Beleza, tô vivo Tô vivo Chegou, já bateram demais, né? Ó, ia, tentei varar invertido Mano, é sério Eu tô sentindo umas travadinhas, véi Ineu Toma, Ineu Ai, Ineu Presta atenção, Ineu Presta atenção, Ineu Tem gente atrás de tu Cabeça de babu 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 Ô, 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 lé Ô, lé Olha, olha Oxi, oxi, oxi Quem viu o jeito que meu boneco fez ali? Ele voltou de ré, filho Do jeito que ele foi, ele voltou Napizinho, vai rápido Hum, ferrou, galera Ferrou, galera Ih, o cara desceu ali pra me matar Só que eu varei E ele ficou pra lá E provavelmente morreu Porque tinha 70 caras ali, filho Tá, vamos subir aqui rapidão Rapidolas Ó o varamento É, galera Pega o varamento do documento Olha, olha Olha os caras quebrando, véi Os caras quebrando na maldade Não, 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 não Não Ah 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 Quer jogar mais não também, véi Rapaziada, o vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like E se inscrever no canal Tamo junto Até